Junto de ti, homem, ser processional que só vês tua sombra, pousa a mão no teu ombro o anjo que te protege, mas ores voaça à direita, ores voaça à esquerda, o grande e belo anjo exilado da luz. Adiante de ti, perfurada e sangrando, a mão do Redentor te aponta o caminho certo, dentro de ti, seres anteriores a ti, luminosos ou negros, vão contigo e tua sombra. Quando adormeces e ficas durante o sono, invisível e inocente, e o livre-arbítrio voa de teu cadáver, a estranha procissão espera que tu te acordes para prosseguir a marcha. Por isso é que te cansa sem motivo nenhum. Por isso é que andas de costas para o caminho certo. Por isso é que tropeças e tateias como um ser sem leme. Por isso, quando pensas em estar sobre o abismo do inferno, a mão perfurada e sangrenta te conduz para cima.